A manifestação dos caminhoneiros nas rodovias entrou na segunda semana. O movimento completou oito dias nessa segunda-feira. Em Lavras, a semana começou diferente. As escolas estavam fechadas e sem aulas. A decisão vale tanto para as unidades da rede particular, quanto para as escolas estaduais e municipais. Algumas já tinham parado na última sexta-feira. No centro da cidade, também teve alteração nas linhas de ônibus. Por causa da falta de combustível, a Autotrans chegou a suspender uma linha e, em muitas outras, apenas um veículo estava rodando. Um problemão para quem estava no ponto. Não tem hora certa não, o problema. Não tem hora certa não. Está atrasando muito? Muito. Está atrasando muito. Eu estou aqui há muito tempo, 17 horas. Hoje está demorando demais? Está. Na rodovia Fernão Dias, o movimento também foi pequeno nessa segunda-feira. Nos postos, os caminhoneiros continuavam parados em forma de protesto contra o governo federal. É, ele ofereceu aí, parece que 46 centavos para diminuir o som do diesel, mas um aumento de 19% na gasolina. Quer dizer, não é só de diesel que o Brasil corre, gasolina também, tem taxista, tem motoqueiro, tem tudo que depende da gasolina. Então, eu acho que a proposta dele não foi aceita por nós e nem vai ser. Nesse posto, que fica no trevo de perdões, vários caminhões estão estacionados desde a semana passada. Por aqui, eles também têm que improvisar, como é o caso dessa cozinha, para que todo mundo possa comer. O pessoal garante que o movimento continua e que algumas cargas têm passagem liberada pela rodovia. O movimento continua, mas não estamos cercando remédio, oxigênio para hospitais, combustível para ônibus, para empresas de ônibus, para os locais que necessitam, como o pessoal do exército que usa o combustível, está liberado, entendeu? Então, nós só estamos travando aqui que nem tem mais, porque é caminhoneiro com carga, nem está passando mais, porque está todo mundo parado, está todo mundo aderindo ao movimento. Beleza. Lavras.tv 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 A sua TV na internet.